Muito bem, então aqui agora nós já temos o equivalente do nosso circuito agora com dois transformadores, porém os dois transformadores na mesma base, base que estrategicamente eu utilizei como ser 300kVA e 0,38kV, uma vez que usando esses valores eu não precisaria mudar os valores já previamente calculados para o trafo I, aqui apenas mudei os valores para o trafo II, que estava em uma base de 225kVA e agora passamos para uma base de 300kVA, aqui está o valor de R, aqui está o valor de X, conforme calculamos, nós colocamos aqui, os cálculos podem proceder agora, podemos fazer esse equivalente, podemos encontrar uma corrente, encontrar uma tensão, porque todos estão na mesma base. Então, todos os valores aqui de resistência e adâncias, ou seja, as duas impedâncias que temos aqui, estão referenciadas na mesma base, PB300kVA, VB038kVA. Ah, professor, mas se eu tivesse usado aqui em 110038, teria que ter mudado o trafo I também, para essa base. Eu não posso ter um valor em PU em uma base para um elemento do sistema, e um valor em PU para outra base, para um elemento do mesmo sistema que eu vou proceder meus cálculos. Muito bem? Espero que vocês tenham entendido bem essa questão de se trabalhar com PU. Veja que nós aprendemos a importância de se usar o valor por unidade, a importância de nós termos uma base bem definida, e vimos que isso vai trazer algumas facilidades para o nosso cálculo. Além disso, nós vimos que podemos, ou muitas vezes devemos, mudar de base para que todos os elementos do sistema estejam referenciados na mesma base, e assim a gente possa obter os cálculos corretamente. Então, essas bases, elas podem ser trocadas, e a gente pode sair de uma tensão 1 para uma tensão 2, uma potência 1 para uma potência 2, e naturalmente as outras grandezas vão mudar também. E além disso, inclusive para facilitar esse entendimento da mudança de base, eu aproveitei e já modelei o transformador, que é apenas um elemento do sistema. Então, vocês já têm conhecimento de como modelar um trafo. A partir do seu Z% que está referenciado nos valores nominais do transformador de tensão e potência, a base para o Z% que é o dado de placa, sempre será os valores nominais do transformador. Agora, eu talvez tenha que mudar de base, ou seja, sair dos valores nominais do transformador para a base que eu vou fazer as minhas continhas. Bom, então nós aprendemos a modelar o quanto desse Z% é representado por R, a parte resistiva do modelo do trafo, e o quanto dessa Z% é representado por X, que é a parte reativa desse transformador. Bom, na sequência, nós vamos aprender a modelar os outros elementos do sistema. Veja, quando nós vamos receber energia a partir de um ponto de entrega da concessionária, nós vamos ter que modelar esse ponto de entrega. Será um equivalente TVNAM, que vai representar tudo o que tem dali para trás. Então, a rede elétrica será representada por uma tensão e uma impedância também. O transformador, nós já sabemos, é representado por uma resistência e uma reatância. Nós vamos ter os cabos que vão alimentar as nossas cargas. Esses cabos também vão ser representados por resistências e reatâncias que nós vamos aprender a modelar na sequência. Os próprios barramentos dos quadros, eles deverão ser modelados de forma apropriada, como resistências e reatâncias. Isso a gente vê logo mais.